Na Avenida Marginal Na Avenida Marginal No Luar de Madrugada Mostra brinca a maçota Mostra brinca a pai e a mãe Oi, sabura Mostra brinca a mãe e criouca No silêncio de madrugada Ou de Marta Esquina Na Avenida Marginal No Luar de Madrugada Mostra brinca a maçota Mostra brinca a pai e a mãe Oi, sabura Mostra brinca a mãe e a criouca No silêncio de madrugada Ou de Marta Esquina Na Avenida Marginal No Luar de Madrugada Mostra brinca a maçota Mostra brinca a pai e a mãe Oi, sabura Mostra brinca a maçota Mostra brinca a mãe e a mãe No silêncio de madrugada Ou de Marta Esquina Na Avenida Marginal No Luar de Madrugada Mostra brinca a maçota Mostra brinca a pai e a mãe Oi, sabura Mostra brinca a mãe e a criouca No silêncio de madrugada Ou de Marta Esquina Na Avenida Marginal No Luar de Madrugada No Luar de Madrugada Mostra brinca a maçota Mostra brinca a pai e a mãe Oi, sabura Tá brinca a maçota No silêncio de madrugada O de Marta Esquina No silêncio de madrugada O de Marta Esquina No silêncio de madrugada O de Marta Esquina No silêncio de madrugada No silêncio de madrugada No silêncio de madrugada No silêncio de madrugada Oi, soldada Soldada, soldada Minha cesárea Oi, soldada Soldada, soldada Minha cesárea Minha cesárea label Minha cesárea Minha cesárea Minha cesárea Minha cesárea Minha cesárea New Co pest Transidi Minhalyn Minha cesárea Minha cesárea Amém. Amém.